Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vou fazer um videozinho aqui mostrando algumas poucas aquisições que eu fiz aí durante esses dias E foram aquisições assim completamente aleatórias Só me aproveitando ali porque o jogo estava a um preço muito barato E também porque às vezes estava barato, barato entre aspas, mas jogo difícil de se encontrar Ainda mais ao preço que estava sendo vendido Enfim, vou estar mostrando aqui jogos, tem de Play 3, Play 4, pouquinha coisa só para a gente estar discutindo Eu vou do menos raro ao mais raro, né? Enfim, tem uma franquia que eu comecei pelo 2 e agora quero jogar o primeiro O 2 foi dado na plus há muito tempo que é o Destiny 2 Eu curti, quem me acompanha aí viu que eu curti bastante o jogo ali Quem já viu a M.I.D. e tal, a quantidade de horas Eu tenho mais de 2 mil horas no Destiny 2 E eu sempre tive vontade de jogar o primeiro E o primeiro, ele nunca mais entrou em promoção na PSN Está sempre aquele preço lá, absurdo E aí, cara, eu simplesmente estava dando um passeio e me deparei com Destiny 1 Eu pensei assim, pô, não é um jogo raro de se achar E quando eu li o preço, estava vendendo ele a 30 Eu pensei, pô, por que não pegar? Está no preço que eu acho que é justo para um jogo muito antigo Então, acabei aí, 30 No Destiny 1 A versão de Take King E esse aqui nem é raro Está aqui bonitinho o disco e tal Está tudo bonitinho Esse não é difícil de achar Mas, pelo preço ali, eu quis pagar E um dia eu quero dar uma chance aí para o primeiro Destiny Em caso, ó, a Band não desliga os servidores Porque a gente sempre fica com esse medo de jogos antigos, né Fica meio apressado de jogar Porque eles podem desligar os servidores a qualquer momento Por ser um jogo antigo Agora, esse aqui, cara Esse aqui, eu já tenho ele em mídia digital Mas eu queria ter ele em mídia física, cara Confesso que esse jogo Ele também não é tão difícil de você achar ele Em mídia física, né Mas, pelo preço Eu pensei Pô, cara Por que não, né Eu já tinha Vamos ter de novo Dark Souls 2 Eu acho essa capa tão bonita, velho Do Dark Souls 2 Não sei por que Pode ser que o jogo não tenha a mesma qualidade Dos Dark Souls 1, por exemplo Do 3 Mas eu acho a capa dele tão maneira, velho Quando eu olhei lá, né 20 merréis Eu falei Não, não Tá muito baratinho Eu fui e peguei Que tá aqui, ó Bonitinho também Esqueci até de mostrar a mídia física do teste, né Mas tem a mídia física Eu esqueci de fazer isso De levantar Mas decidi pegar Dark Souls 2 Então Tá aí Bonitinho Eu já tenho ele Inclusive eu já platinei a versão também do PS3 Mas eu quis pegar pra ter uma coleção Quem sabe aí Fazer uma coleção de mídias físicas do Dark Souls Eu acho que vale a pena Agora pra mim, cara Esse aqui eu vou dar um destaque especial Pra esse jogo aqui Porque, cara Ele foi o mais caro dos três Já somando com ele, né Que é o terceiro que eu vou mostrar aqui Foi o mais caro dos três Mas, cara Pra mim foi a melhor aquisição Primeiro porque eu não Eu tenho vontade de jogar ele Eu não tinha o jogo assim como o Destiny Né O primeiro Destiny Mas esse aqui, cara Porque o pessoal Quando eu achava vendendo Né Na Tipo no Facebook Marketplace, por exemplo Sei lá Qualquer outro Qualquer outro Via internet O pessoal sempre pedia 150 reais Era caro, né Eu pensei Pô, cara Um jogo de 2016 Detalhe Esse jogo não tem mais na PSN Se eu não me engano O Dark Souls 2 E o Destiny Você ainda encontra na PSN Eu acho que ainda encontra o Dark Souls 2 E o Destiny tem aqui na PSN também Né Mas esse aqui não Esse aqui já foi retirado Não tem mais esse jogo aqui Olha essa belezura, cara Olha essa belezura que eu achei, cara Quando eu olhei assim, né Eu tava ali na rua Resolvendo questões Né Indo pagar contas e tal Normal Coisas do dia a dia que a gente faz, né E aí, cara Eu tava passando assim por uma galeriazinha Que tem um monte de boxe, né Com negócio de celular Não sei mais o que Eles sempre vendem uns joguinhos lá, né Eu passei assim E vi um Uma capa diferente Eu opa Dei meia volta assim Fez igual Os passos do Michael Jackson, né Uuuu Deu um muau Que nem voltei assim pra trás Peraí Sério isso? Aí eu falei assim Quanto é que tá Pra moça? Aí ela Pô, tá 70 Falei Já pode separar agora 70 É o mais caro dos três aqui Mas pra mim, cara Valeu muito Porque esse jogo aqui É difícil de achar Vai por mim, cara E eu nunca tinha jogado ele Né Tá aqui bonitinho Né Eu nunca tinha jogado E vou ter oportunidade De jogar Caras, assim Eu dei uma olhada na gameplay Né É uma gameplay Eu posso dizer até parecida Com esses últimos Spider-Man Né Mas Você vê que o Que o O mapa Aberto do jogo É aquele ainda Eu diria que até pior Do que um pouco Inferior do Infamous Isso é a canção É o mundo aberto Ali Né Mas os movimentos Do Homem-Aranha São um tanto parecidos Pra mim Cara Eu nem acreditei Quando eu olhei Falei Não acredito Eu falei na cara Da mulher ainda Eu tava tão empolgado Eu falei assim Não acredito que tu achou Nesse jogo A 70 reais Sério Eu não acredito De repente Podia até melar Negociação De cobrar mais caro Mas ia pegar mal Pra eles Entendeu Mas eu comentei Na lata Eu não acredito Que tu achou Nesse jogo A 70 reais Eu realmente Não acreditei Eu não acreditei Mesmo É um jogo Que eu sempre Tive vontade De jogar E tem alguns jogos Que eu sempre Dou uma pesquisada Jogos que não estão Mais na PSN Jogos como Tony Hawk 5 Eu fiz a platina Digamos recente Do Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 E fiquei com vontade De jogar o 5 Mesmo sabendo Que ele é uma porcaria E comecei a procurar Na PSN Não tem mais Também Comecei a procurar E uma galera Também pedindo Um preço Um tanto exorbitante Pelo Tony Hawk Chegando a pedir 250 reais Eu falei Meu Deus do céu E cara Quando o jogo Saiu O jogo saiu Da PSN Ferrou Ainda mais se o jogo Não vendeu muita coisa Pode ter certeza Esse The Amaze Spider-Man 2 É um jogo Que assim Pelo que eu pesquisei Não parece ter vendido Muito também não Parece ter meio flopado Aí Engraçado É que ele foi distribuído Olha por quem Que ele foi distribuído Vela Activision Não sei se foi desenvolvido Também Mas acho que foi distribuído Pelo Activision Então assim É um jogo Que não vendeu Bem difícil de achar mesmo E quando eu olhei Realmente não acreditei Eu falo Galera Aproveita a oportunidade Mesmo se você tiver apertado Aproveita Porque esses jogos Assim Pô Foi que nem o Godzilla O Godzilla Eu sei que é muito ruim O jogo exclusivo Do Playstation Um dos primeiros jogos Lançados por Play 4 Eu fiquei em desespero Quando eu li O cara anunciando O jogo a 50 reais No marketplace No Facebook Poxa Chamei o cara No desespero Falei Mano Pô Esse jogo aí Cara Esse jogo aí Pô Já vendi Eu anunciei ontem Eu tinha visto Assim Mais ou menos Ia dar umas meio dia Que a hora que eu estou Fazendo as coisas E tal Assim Dando uma olhadinha Rapidinho Falei Não Não é possível O cara já vendeu Esse jogo O pessoal chega a pedir Assim O mais barato Que você acha Do Godzilla 500 reais Se você achar 500 Porque na média 600 700 reais O pessoal pede Entendeu Então quanto mais o tempo passa Esses jogos Mesmo quando o jogo É muito ruim Vai passando É mais difícil De você achar Nem sei se o Godzilla Dá pra platinar Porque É um jogo Que tem troféu online Já deve ter desligado O servidor Há muito tempo Esse aqui Eu pesquisei E dá pra platinar Esse aqui É Só pra Informação Dark Souls 2 Você pode fazer ele Totalmente offline Se mesmo o servidor Um dia for desligado Dá pra fazer Já o Destiny Não O Destiny Se for Servidor desligado Obviamente não dá Porque ele é 100% offline Tentar chamar a galera Que queira jogar Destiny 1 Pra futuramente Quiser aí jogar Fazer aí os Troféuzinhos Online O pessoal fala Que o jogo é muito bom E se eu gostei do 2 Eu iria gostar Do 1 Vamos ver né Futuramente Eu vou jogar ele Enfim pessoal O que vocês acharam Aqui Desses 3 aqui Quais que vocês Jogaram Qual que você acha Bom Ruim Né Esse aqui É bom Esse aqui Destiny É bom mesmo É só Marketing Falsa aí Enfim Eu quero saber também Do The Amazes Spider-Man 2 Você tem esse jogo aqui Você platinou A platina dele Parece fácil Pelo que eu pesquisei Só é demorado Né Então Comenta aí embaixo No vídeo Dark Souls 2 Óbvio Acredito que boa parte Que jogou qualquer jogo Souls Deve ter essa platina Aqui Ou no Play 3 Ou no Play 4 Bem Mesmo ele sendo aí O patinho feio Pela galera Enfim Desses 3 aqui Qual que você tem A platina Qual que você acha legal Qual que você acha bacana Comenta aí embaixo No vídeo Deixa o like Compartilha Compartilha muito Cara E se puder Curgita virar membro do canal Se não der Deixa um valeuzinho aí Nos comentários De qualquer valorzinho Beleza Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis É nóis Fica com Deus